Por exemplo, a pessoa às vezes reclama que não tem criatividade suficiente pra fazer beat. Na verdade, mano, você não sabe por onde começar, nem por onde terminar um beat, tá ligado? Por isso que você não consegue concluir os seus beats. Então, mano, o que é um roteiro de produção? Um roteiro de produção é nada mais, nada menos que um passo a passo que você tem na sua mente guardado de como você deve começar um beat e como você tem que terminar um beat. Ah, Monte Cristo, é tipo uma forma encaixotada que vai sempre sair igual? Não, mano. Eu mesmo, eu tenho um roteiro de produção que eu ensino pra todos os meus alunos. Eu tenho uma centena de alunos, mais de 100 alunos aqui, dentro de um ano de Hitmaster. Então, tipo, mano, tem mais... Eu acho que tem até mais de 100 pessoas que aplicam esse meu roteiro de produção porque eu ensino um pedacinho dele no workshop de beatmaker na prática que vai tá pra vir aí, beleza? Mas é o seguinte, não ter o roteiro de produção vai te dificultar muito e vai te tornar um beatmaker lintão, tá ligado? Por quê? Porque, mano, no momento que você sabe como você deve começar, tipo, por exemplo, ah, eu tenho aqui o EFL Studio. Eu vou até abrir o EFL Studio aqui pra mostrar pra vocês, tá ligado? Você vai lá, você abre o EFL Studio e geralmente o beatmaker lintão, mano, ele chega nessa tela aqui e ele não sabe nem por onde começar. Ele vai na sorte, tá ligado? Ele chega aqui e ele vai na sorte. Ah, será que eu começo por aqui? Ou será que eu começo por aqui? Ou será que... O que é que faz isso aqui, Talos? Mano, geralmente um cara que ele não tem um roteiro de trabalho, não tem um roteiro de produção, ele fica perdido. Ele não tem, ele tipo, ele pode até ter várias ideias mirabolantes na cabeça dele, mas ele não consegue colocar em prática porque ele não tem um passo a passo que ele tem que seguir. Cara, aqui na Hitmaster a gente sabe que a gente começa pela ideia principal do beat, a gente depois vai pra história e depois pra assinatura, tá ligado? Isso eu explico, são três pontos que eu explico dentro do workshop de beatmaker na prática, eu vou mais a... Mas basicamente, mano, eu faço todos os beats, mano, rapaziada, todos os beats que eu faço aqui, eu uso o mesmo roteiro de produção, que é o workflow perfeito, tá ligado? O que é que esse roteiro de produção faz? E quais são as vantagens dele? Mano, nada mais, nada menos que esse roteiro, ele permite você entrar no estado de flow, tá ligado? E o estado de flow permite você ter várias ideias, e você fazer realmente um beat por dia como se fosse uma brincadeira, tá ligado? Ao invés de ser uma coisa que dói de fazer, que muitos de vocês é uma parada dolorosa, sabe? Tipo, porra, eu tenho que fazer um beat, que merda. Às vezes o cara não consegue, tá ligado? Ficar travado lá. Mano, depois que você tem um roteiro de produção, mano, você vai mudar da água pro vinho, e vai ser muito mais divertido fazer um beat, tá ligado? Por quê? Porque no início, por exemplo, o primeiro passo que eu falo pra pessoa começar é fazendo a melodia, e a melodia é a alma da música. Então o meu roteiro de produção, ele na verdade não é, tipo, ah, você tem que fazer essa melodia. Não, você tem que começar pela melodia, depois zero eight, depois percussão, e aí etc. E aí tudo tem uma ordem específica, porque eu organizei isso com a hierarquia, mano, tá ligado? Não foi por acaso, foi oito anos de produção musical. Então, tipo, mano, baseado em tentativa e erro, eu construí esse roteiro, e velho, isso traz uma diferença absurda, ele impacta diretamente na qualidade do seu som, e impacta diretamente também na velocidade com qual você vai atingir seu resultado, tá ligado?